Música Muito boa tarde, Vibração Sol Salve, salve, Chulip Eu pro Conigação Zé Vamos falar de Brasil Eu sou brasileiro e sou muito feliz Aqui nasci, eu penso em sair Terra humilde, buscado firmamento Mistura a raça dele, seu envolvimento Não há lugar nenhum Se você vai ver A fauna flora que é rica Você pode crer, povo sempre, sorriso Isso é sempre alto astral O bom do mundo é paraíso tropical É a mulherada que beleza É a preferência mundial Aqui praia é passarela E o sul do é do melhor Aqui tem índio branco Tem medo oriental Tem samba, rock, raga Carregueira Tá tudo dentro da vida aqui no país tropical Reserve, não se esqueça Quem quiser pode chegar Pegueira de primeira na terra do carnaval Tchau Que em futebol, Brasil É o lugar Brasil É onde mora o meu amor Brasil A terra de nosso senhor Brasil Aqui nasci, quero viver você e eu Brasil Com o mundo do meu e seu Brasil É onde mora o meu amor Brasil A terra de nosso senhor Brasil Aqui nasci, quero viver você e eu Brasil Com o mundo do meu e seu O povo da floresta resistência Tupi, Guarani, Zumbi, Raoni Em prol da vida estou aqui Respeite a natureza, a realeza, que beleza Põe os pés no chão, se forme meu irmão Viver em harmonia, requer compaixão Frutos do Brasil, proteja nossa terra, vibração Só a medita é séria, faça o correto Sinto de alerta, coligação zen É marreta no concreto Sou brasileiro, o ano inteiro Eu sou guerreiro, pra que dinheiro? É o lugar mais que você compensa Ah, mas eu não tenho todo popular Ah, mas eu não tenho todo popular Ah, mas eu não tenho todo mundo Eu sou brasileiro, sou muito feliz Aqui nasci, não penso em sair Ah, mas eu não tenho todo mundo Não tenho todo mundo Eu sou brasileiro, eu não tenho todo Ah, mas eu não tenho todo mundo 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 Ah, meu povo brasileiro Se não houvesse tanta sacanagem nesse Brasilzão Seria o melhor lugar do mundo E já é Proteja a natureza Infelizmente a corrupção assola o nosso país Desde a chegada das antigas embarcações portuguesas Temos que cortar tudo isso, família Derrubar tudo que é de ruim Derrubar a Babilônia Derrubar todo o desamor Plantar o amor Certo? Vamos se unir, fortalecer as nossas bases FI. 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 FI Muito obrigado meus irmãos, parabéns pelo trabalho, muito obrigado.